Vamos conferir então, né? Falar sobre o São Paulo. Contrariando as expectativas iniciais, o São Paulo que nos últimos anos tem vivido na parte baixa da tabela, ano passado inclusive esteve seriamente ameaçado pelo rebaixamento, neste ano vai se firmando como forte candidato ao título. Não deixa de ser uma surpresa, afinal, antes de o campeonato começar, o tricolor jamais for apontado como favorito. O favoritismo pertencia ao Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Flamengo. O Flamengo que se manteve na liderança por 13 rodadas e segue no encalço do líder apenas um pontinho atrás. E o que mudou tanto no São Paulo do ano passado para cá? Primeiro que o futebol está sendo gerenciado por quem entende do riscado, casos de Raí, Ricardo Rocha e Lugano. Segundo, e talvez o principal fator, a retomada da confiança. Neste caso, o mérito é do técnico uruguaio Diego Aguirre. A fórmula é antiga, mas muito eficiente, embora faça torcer o nariz dos amantes do futebol arte. De início, a ideia é fechar a casinha, como se diz popularmente, se retrancar para não tomar gols e evitar derrotas. Nesta fase, é comum uma sequência de empates. Para ter uma ideia, foram quatro nos primeiros cinco jogos do Brasileirão. Depois, já confiante, buscar o gol de forma cirúrgica, com base na velocidade dos contra-ataques. E assim, já são sete vitórias nos últimos oito jogos do Brasileirão. Nesta altura do campeonato, pouco importa se o futebol é bonito, precisa ser eficiente. E eficiência é o que São Paulo tem mostrado. Falta muito campeonato ainda. Porém, se mantiver essa regularidade, não há dúvidas de que a taça, este ano, vai parar no Morumbi. É esperar para ver. Boa noite.